Olá, meu nome é Pamela Domingues, eu sou jornalista e apresentadora e hoje a Cinépolis Brasil me convidou para participar do Estúdio Cinépolis e falar sobre o filme Nada a Perder, que conta a história do bispo, empresário e escritor Edir Macedo. E eu estou muito bem acompanhada pelo ator Petrônio Gontígio, que interpreta o bispo nesse filme, e pelo jornalista Ricardo Tofanello. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. E antes de começar o bate-papo, vamos conferir o trailer? Vamos. Vamos lá, então. Uma tia minha caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro para essa igreja mesmo ganhando quase nada. Ele está enganando essas pessoas com mentiras e falsas coisas. Tudo encenado. O ministro percebe o perigo que esse homem representa? A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Eu soube que o Silvio Santos e os Machado de Carvalho estão pensando em vender a Record. Ministro, o que é que o senhor tem a declarar sobre a compra da TV Record pelo bispo Edir Macedo? Se eu fosse o senhor, eu cancelaria esse contrato. No meio de toda essa confusão com as investigações contra a sua igreja, reunir tanta gente pode parecer provocação. Você está mexendo com gente muito poderosa, Edir. Eu estou com medo. Por favor, tenta descobrir alguma coisa. Agora é hora de atacar. Eu estou com medo. E esse trailer que nós vimos agora deu um gostinho do que vem por aí, né? Agora no dia 29 de março. O que o pessoal pode esperar desse filme? Muita coisa. É um filme sobre superação. É uma linda história de amor também. Temos uma linda história de doação. E é um filme inspirador. Muito inspirador. E é um filme sobre fé. Sobre como enfrentar as adversidades. Como que o bispo Edir fez para passar por momentos tão difíceis, tão complicados. O que você tem a dizer sobre ter interpretado o bispo Edir Macedo? Uma figura extremamente polêmica. Olha, eu acho que os papéis polêmicos sempre dizem aos atores. Para mim é muito bacana poder estar fazendo esse personagem. Terem me confiado a responsabilidade de fazê-lo. Porque é uma grande responsabilidade fazer um homem que fala a mente, aos corações de tantas pessoas. E acho que crença, religião, é uma questão de fórum íntimo. É uma questão pessoal de cada um. O que eu acho bacana é as crenças não brigarem entre si. Você percorre vários anos da vida do Edir Macedo. Como é que foi essa trajetória? Porque você teve que se transformar, né? Para acompanhar essas diversas fases da vida. Foi difícil e prazeroso também. Eu raspei a cabeça, a gente usa, a partir de certo momento do filme, eu comecei a usar o cabelo raspado. Mas a primeira parte ainda era o meu cabelo. Todo um processo de construção, de rejuvenescimento, porque eu começo a fazê-lo aos 28 anos. E depois vou até os tempos atuais. Então, teve todo um trabalho de dieta que eu tive que fazer, misturado com tudo isso. Eu vinha de um personagem que era o Arão dos Dez Mandamentos, que era um personagem forte, que pedia, que era um escravo hebreu, carregador de pedras. Então eu lembro que eu tive que fazer muita academia, eu estava saradaço. Então eu tive que mudar meu corpo em pouco tempo e buscar esse personagem que era bem mais magro e que tinha uma leveza. O Bispo Edir tem uma leveza, tem uma facilidade de se comunicar, uma simplicidade na hora de falar. É impactante. É impactante ouvi-lo exatamente pela objetividade e pela simplicidade dele. Você ficou feliz com o resultado? Muito se fala sobre sua atuação. Porque você arrasou nesse filme. Como que você se sentiu? Eu fiquei muito feliz de fazer esse filme. E eu lembro que se tinha uma coisa que eu buscava durante as filmagens, era sair tranquilo do set. Sair em paz do set de filmagens, sentindo que eu tinha feito o meu melhor a cada dia. E que quando terminasse o último set de filmagens, que foi na África do Sul, que eu estivesse em paz, que eu estivesse tranquilo. Não por ter feito um trabalho em que eu tivesse sentido que me superei em todos os níveis, mas por ter feito um trabalho com o meu melhor. E foi gravado no Brasil e também no exterior, né? Como que foi ter gravado lá no exterior as cenas? Sensacional. Você poder trabalhar em Israel, você poder trabalhar na África do Sul. O contato que eu tive com as pessoas que tiveram contato com ele, e com o que ele disse, isso para mim foi, me ajudou muito a estar em cena. Porque a relação com... Porque as pessoas que fizeram filme, por exemplo, na África do Sul, nós tivemos 30 mil figurantes. Eram pessoas que realmente tiveram contato com ele. E teve também a questão de presença física em lugares muito fortes, como Jerusalém. Em Jerusalém, realmente a história da humanidade passa por ali. Então foi muito emocionante filmar ali em Jerusalém, todo Israel. Então cada dia era uma aventura. Eu vou até aproveitar e te convidar para participar da promoção da Cinépolis. Com certeza. Porque a Cinépolis vai te levar para Israel. Como é que você faz? Você vai, assiste o filme, compra um combo, que pode vir com uma pipoca e um refrigerante por 4 reais. Olha que legal! É super acessível. Ou então, uma pipoca com dois refrigerantes por 7 reais. Fez isso? Acesse o site, faça o site para eles. www.provocalcinépolisemisrael.com.br Aí se inscreveu e pronto. Você já está concorrendo a uma viagem com acompanhante, mais o seu líder religioso para Israel. Com tudo pago. Assim, tudo. Se você não tiver passaporte, não tem problema. A Cinépolis vai organizar tudo para você. Sensacional! E se você, infelizmente, não ganhar, você pode ainda concorrer a vir visitar o Templo de Salomão. Serão 10 pessoas, 10 felizardos que virão para cá, para São Paulo, para conhecer esse templo. Então é só participar, né? E eu posso participar da promoção também? Porque eu quero voltar. Eu também quero. Eu quero voltar para Jerusalém. Eu também quero participar. Eu vou me inscrever. Não é? Vamos se inscrever. Ó, e assim, a pré-venda já está rolando. O filme estreia no dia 29 de março, mas você já pode comprar o seu ingresso. Já pode também comprar o seu combo e começar a participar. Nós pedimos para que o pessoal mandasse suas perguntas pelas redes sociais da Cinépolis. E eu vou ler aqui a primeira perguntinha para você, da Lira Sper. Ela quer saber qual foi a sua reação quando você recebeu a notícia que faria parte desse elenco e iria contar essa história. Eu fiquei com dois sentimentos. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito honrado pelo convite da Record, da Paris Filmes. Confiar em mim, esse personagem, o papel do Edir Macedo. E também me preocupei. Exatamente por isso. Por ser um líder espiritual, um homem que fala a mente, aos corações de tantas pessoas. Eu me preocupei se eu ia dar conta. E a partir de uma conversa que eu tive com o próprio Edir, foi onde eu consegui achar que dava para fazer. Como é que foi essa conversa com ele? Foi uma conversa muito simples, muito objetiva, na qual ele me deu toda a liberdade para fazer o personagem. E foi nesse momento em que eu senti que daria para dar esse tiro no escuro e fazer o trabalho da forma que eu costumo fazer, que é me dedicar totalmente, estudar muito e procurar todas as referências que eu pudesse conseguir. Ele é uma figura muito conhecida, tem milhões de vídeos dele na internet. E falei, gente, será que vocês estão certos de que sou eu mesmo? Que responsabilidade, né? É muita responsabilidade. É uma honra. E eles estavam certos. A gente terminou o filme em paz e feliz por ter feito. Muito bom. E eu tenho mais uma perguntinha para você, agora da Juju, Juju Cix. A pergunta dela é ótima. Ela quer saber o que o filme te ensinou para a sua vida pessoal. Ser quem eu sou. Acreditar nos meus sonhos. E buscar ser feliz. Respeitar e amar as pessoas. Muito bom. E bate-papo delicioso, meninos. Eu adorei. Agora fica um convite para você assistir esse filme na sala Cinépolis. A partir do dia 29 de março, Nada a Perder está em cartaz. Então já compre o seu ingresso agora. Não perca tempo. Vamos todo mundo ver o filme. Todo mundo conferindo Nada a Perder nas salas da Cinépolis. Aproveita e compartilha esse vídeo. Curte e se inscreva também aqui no canal para você ficar de olho. Porque novidades vem por aí. Tá bom? Beijo para você e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Até dia 29. Oba!